Tô tentando te achar melhor Primeiro que você fez o pior E isso só dá de agora Qual das vezes você esquece de mim Só para os vagos de brazinho Eu quero é com você gritar Só tem ação Os meus pecores no meu Com um sapato, um pai e um bloco Só para você, o que está brinda Pela boeira E o que vai ser com isso? Se da presença de um amor Pesquisa o corpo e tal da saia E te falar Pela baixinho Eu quero é ver o peixão E te dizer que esse rio Para de tudo já funciona Pela baixinho Eu quero é ver o peixão E te dizer que esse rio Para de tudo já funciona Pela baixinho 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 Aplausos